Seu pé pode lhe mostrar que há algo de errado com o seu fígado. Sim, eu sei que parece inacreditável, mas é verdade. O fígado é um dos órgãos mais importantes do nosso corpo. Ele é responsável pelas funções metabólicas, como converter os nutrientes da comida que comemos. Nosso corpo usa essa nutrição para ter certeza que todas as substâncias ruins que entram no corpo sejam eliminadas para prevenir de ficarmos doentes. Mas se seu fígado tem um problema que você consegue sentir, ou outros sinais que seu corpo pode estar pedindo ajuda, olhe para baixo e observe seus pés. Número 1. Dor frequente. Seus pés doem frequentemente, como se agulhas estivessem um furando enquanto anda. Pessoas com hepatite C também sentem esse sintoma. 2. Varizes. Caso você tenha varizes e que elas se espalhem até o pé, pode ser um sinal de um fígado danificado. Se você bebe muito álcool, isso pode vir a acontecer com você. Beba com moderação. 3. Inchaço. Pés inchados, edemas. É um dos sinais que você pode ter problemas no fígado. Para ter certeza que é um edema, pressione seu dedo na parte inchada por um segundo. Se a pele não voltar e ficar com essa baixa, como se fosse uma covinha, é chamado de edema. 4. Coceira. Se você coça a sola do seu pé frequentemente, pode ser um sinal que algo está errado no seu fígado. Mesmo que a coceira seja inofensiva e possa ser tratada facilmente, isso afeta a qualidade de vida e é indicado o tratamento com remédios ou banhos com ervas. 5. Pontos vermelhos ou marrons. Não sendo comum achar manchas ou pontos vermelhos e marrons no seu pé, isso começa com pequenos pontos do tamanho e uma agulha. Mas elas podem crescer até um centímetro. E esses pontos mostram que você pode ter um problema nas suas vias sanguíneas, causadas por muita proteína acumulada, especialmente no estresse ou quando está frio. Não espere esses pontos crescerem ou ficarem vermelhos e roxos. Veja imediatamente seu médico de confiança. 6. Queimação. Você sente como se estivesse pisando em um bloco de gelo quando seus pés estão queimando? E isso acontece mais durante a noite, como um leve incômodo, até ficar muito intenso e insuportável. E isso pode acontecer caso seu fígado esteja inflamado, significando que ele está maior que seu tamanho normal. E quando o fígado está inflamado, ele não funciona direito e os sinais são manifestados em diferentes partes do corpo, como o pé. 7. Pés amarelos. Quando o corpo não consegue eliminar a bilirrubina, ela fica acumulada no sangue e aparece na pele, já que o seu pigmento é amarelado. E a bilirrubina passa pelo fígado antes de sair do corpo. Mas se esses níveis estão mais altos que o normal, é uma indicação que você provavelmente está com um problema no fígado. Beba bastante água, coma frutas que contêm várias enzimas digestivas, como mamão e manga. Mas de qualquer forma, se você perceber qualquer parte do corpo amarela, procure um especialista imediatamente. Você já conhecia esses sinais? Me conta nos comentários para quem você vai mandar esse vídeo. Fica com Deus e até o próximo!